Fala Corretor de Móveis, Franklin Deluso falando aqui pra você e seja bem-vindo a mais um resumo aí do método Marte pra Corretores. Essa série de vídeos, na verdade, toda aula que eu gravo pra o curso, eu faço um pequeno resumo pra que você, que ainda não comprou o método, você possa ter uma ideia pra que você também possa aprender também de forma gratuita, pra que você possa aplicar isso nos seus negócios. Aqui embaixo tem um link pra você conhecer mais o método, pra você entender o que é esse método. E vamos pra prática, vamos de fato pro conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora pra que você possa receber os próximos vídeos, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre segmentação. E antes de fazer esse vídeo, eu fiz algumas buscas de outras pessoas, de outros gurus, de outros experts, né, como se dizem. E eu percebi que as pessoas, elas falam, existe muito conteúdo digital, né, de pessoas que são do marketing digital, mas não tem conteúdo aplicado pro nosso negócio, corretor de imóveis, mercado imobiliário. E a gente sabe que, quando a gente fala de mercado imobiliário, o marketing digital aplicado no mercado imobiliário é totalmente diferente de tudo que você já viu sobre o marketing digital. Porque o nosso mercado é um mercado um pouquinho complicado. A gente sabe que nossos clientes é uma coisa meio, enfim, você que é corretor, você sabe disso. Então, realmente, o mesmo marketing que se aplica pra uma empresa digital, não é o mesmo marketing que se aplica pra um negócio offline, que é o corretagem de imóveis imobiliária. Então, eu separarei três, tá? Três tópicos importantes de segmentação. Não se preocupe, eu não vou vir aqui falar de que você tem que escolher gênero, idade e interesses, não é isso. São segmentações aplicadas ao mercado, de fato, tá? E a primeira segmentação, e acredito que uma das mais importantes, eu anotei aqui, é a segmentação pelo o que o cliente vê, tá? Você precisa entender que todas as pessoas, elas vão te subjugar pelo o que você representa, pelo que você demonstra ser. Eu de blazer aqui, todo bonitinho, com duas telas de computador aqui, você nem percebeu, mas você me subjugou. Você falou, poxa, gostei desse cara, tá? Gostei dessa estrutura aí atrás. Então, o seu cliente, você também pode não ter gostado, né? O seu cliente, ele subjuga. Então, a forma de se vestir, a forma que você se apresenta, e o mais importante, a forma que você mostra os seus imóveis. Quando eu te digo que você precisa investir em um equipamento profissional, em uma câmera, talvez, com a lente mais aberta, para mostrar esse imóvel de uma forma maior, quando eu digo que você tem que pagar um profissional para produzir um vídeo de qualidade, eu estou te pedindo para você segmentar na prática. Por quê? Eu tenho um imóvel de um milhão de reais, eu chego, pego meu celularzinho, os celulares são bons para fazer fotos também, não estou subjugando, mas eu chego lá sem nenhuma técnica e tiro a foto desse imóvel de um milhão. Quando o cliente vê esse imóvel na foto, esse imóvel nem, visivelmente, nem consegue representar o valor real dele. Deu para entender? Então, resumindo esse ponto, a tua comunicação nos seus imóveis, nos seus vídeos, precisam mostrar, de fato, o valor que ele tem, ou mais. O cliente precisa olhar o seu imóvel e falar, velho, esse imóvel custa 10 milhões. E quando você fala o preço, ele fala, poxa, eu pensei até que era mais caro. Então, outro dia, é engraçado, que eu estava a sair com uns corretores, aí a corretora falou assim, olha, tem uma amiga minha que faz um tal de micropigmentação de não sei das quantas, mas assim, ela não está no Brasil, ela está em Buenos Aires e quando ela voltar, eu vou te indicar. O simples fato de dizer que a amiga estava em outro país, criou uma autoridade e um valor sobre o negócio. Eu estou te dando um fator externo para você entender. Quando ela ia falar o preço do serviço, ele falou, ufa, realmente está barato. Eu pensei que seria tipo uns R$1.500. Por que ele pensou isso? Porque à medida que eu, profissional, que estou me posicionando, a pessoa fala que ela estava fora do país, a pessoa já lhe posiciona em pôr, essa pessoa é uma pessoa de sucesso e tal. Então assim, eu dei esse exemplo externo para que você entenda o que eu quero falar. O que eu quero te dizer é que você precisa mostrar na tua comunicação dos seus imóveis uma coisa que, de fato, o cliente entenda que vale no mínimo o que você está pedindo. porque se você faz uma foto horrível, o cliente não vai entender que aquilo vale o valor que, de fato, você está pedindo. Então, por favor, gente, precisa se investir com qualidade no seu material de divulgação, em vídeos. Esse vídeo, olha a iluminação desse vídeo. Olha o áudio desse vídeo. Está legal? Você está legal? Dá um gostei. Mas você precisa investir. Então, quando eu falo investimento, eu estou te pedindo para você segmentar. Beleza? Eu não vou terminar aqui nesse vídeo as duas outras segmentações porque o vídeo já ficou um pouquinho grande quando se trata dessa primeira segmentação. Até tocou aqui meu telefone, mas os próximos dois vídeos eu vou falar sobre mais duas segmentações extremamente importantes para que você possa posicionar e conseguir clientes de fato que tenham potenciais. o simples fato de você fazer o que eu te disse agora vai trazer clientes de fato com interesses reais e interesses que realmente sejam potenciais. Ok? Espero que você tenha gostado. Se cadastra. Manda esse vídeo para algum amigo que está precisando ouvir isso. Se inscreve no canal. Não esquece. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.